A VERDADE OCULTA A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. E Jesus continua a denunciar as práticas hipócritas dos mestres da lei e dos fariseus que se preocupavam com a aparência externa da religiosidade, mas negligenciavam os valores centrais da fé, a hipocrisia dos mestres da lei e fariseus. Jesus inicia com uma acusação direta. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Esta declaração forte revela a indignação de Jesus contra aqueles que, apesar de ocuparem posições de liderança religiosa, distorciam os princípios da fé. Eles estavam mais preocupados com as práticas externas, como o pagamento do dízimo até nas pequenas ervas, do que com os valores essenciais da justiça, misericórdia e fidelidade. Isso destaca um problema comum na religiosidade superficial. O foco no cumprimento de rituais é em detrimento da essência do ensinamento divino. A justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus enfatiza que os aspectos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade, estavam sendo ignorados. A justiça refere-se ao trato equitativo e justo com os outros, a misericórdia ao amor compassivo e ao perdão, e a fidelidade à lealdade a Deus e aos seus mandamentos. A crítica de Jesus mostra que a observância das pequenas regras, como o dízimo das ervas, não deveria anular a prática desses valores centrais, mas sim complementá-los. Guias cegos e a inversão de prioridades. Ao chamar os fariseus de guias cegos, Jesus aponta para a cegueira espiritual deles, que os impedia de perceber as verdadeiras prioridades do reino de Deus. Eles eram capazes de filtrar o mosquito, ou seja, se preocupavam com detalhes minuciosos e insignificantes, mas engoliam o camelo, deixando passar grandes pecados e injustiças. Esta metáfora enfatiza a distorção de valores, onde o trivial recebe mais atenção do que o essencial. A limpeza externa versus os interna. Jesus continua sua crítica, destacando que os fariseus cuidavam de limpar o copo e o prato por fora, mas por dentro estavam cheios de roubo e cobiça. Aqui, ele expõe a hipocrisia de uma vida religiosa que se preocupa apenas com a aparência externa, sem uma verdadeira transformação interior. A religiosidade dos fariseus era uma fachada, uma máscara que escondia a corrupção interna e a falta de sinceridade em sua devoção a Deus, roubo e cobiça como pecados internos. Ao mencionar roubo e cobiça, Jesus revela que os fariseus, apesar de sua aparência devota, estavam envolvidos em práticas injustas e egoístas. O roubo refere-se ao ato de tomar para si aquilo que pertence ao outro, seja material ou espiritual, enquanto a cobiça é o desejo desmedido de possuir o que não lhes pertence. Esses pecados internos corroem a alma e distanciam a pessoa de Deus, tornando-a incapaz de viver verdadeiramente os mandamentos divinos. O apelo à purificação interior. No versículo 26, Jesus faz um apelo direto à purificação interior. Limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo. Ele ensina que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. A pureza externa só tem valor quando é resultado de uma pureza interior. Sem essa transformação do coração, qualquer demonstração externa de piedade é vazia e hipócrita. A relevância para a vida cristã. Hoje. Esta passagem é um convite para os cristãos de hoje examinarem suas próprias vidas. Será que estamos mais preocupados com a aparência externa de religiosidade ou estamos buscando uma verdadeira conversão interior? A mensagem de Jesus é clara. Não adianta cumprir rituais e tradições se o coração não estiver alinhado com os valores do reino de Deus. Justiça, misericórdia e fidelidade são os pilares de uma vida verdadeiramente cristã. E é por meio da purificação do coração que nos tornamos capazes de viver plenamente esses valores. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra